Esse é um trechinho de boas-vindas do 8º Na Ponta do Nariz, Festival Internacional de Palhaçaria e Comicidade. O Diego é um dos atores do espetáculo Vamos à La Praia, que a gente acabou de ver. Explica, afinal de contas, o que é palhaçaria. A palhaçaria incorpora elementos do circo, mas aqui a gente faz de uma maneira teatral, cênica, a linguagem do clown. Todas as sociedades tiveram o cômico, a figura lúdica, na Idade Média tinha o bobo da corte e tal. Então, o nosso espetáculo brinca com essas linguagens, essa grande bobagem. A gente dialoga com as crianças de todas as idades. Essa semana, os espetáculos seguem até quarta-feira e na semana seguinte, de segunda à quinta-feira. Os espetáculos presenciais acontecem no Centro Cultural da UFG, sempre às 8 da noite. Para poder acompanhar, é só trazer um quilo de alimento não perecível. Tudo que for arrecadado vai ser doado posteriormente para o projeto Adote Uma Arte. Ele tem um foco na formação, na programação, grandes cursos e oficinas com grandes mestres da palhaçaria. Esses mestres também apresentam seus espetáculos, trazendo aí para a cena goiana o universo da comicidade e da palhaçaria. Também tem apresentações que podem ser acompanhadas através do canal Ator Nômade. A programação completa, que ainda conta com cinco cursos, pode ser acessada nas redes sociais do Festival Na Ponta do Nariz. A gente quer rir com a plateia, então a gente toma muito cuidado para não fazer uma piada que possa humilhar uma pessoa. Mas vamos rir juntos, tente pensar que todo ser humano tem um elemento ridículo, e essa coisa é importante. É uma coisa, inclusive, importante para a saúde mental, a sociedade precisa rir. A alegria é algo fundamental. Obrigada. 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 Obrigada.